Saudações espectadores, aqui quem fala é o Patrick E sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor Moto E hoje vamos falar de freio motor Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre o freio motor Só que como eu estou fazendo essa série para pilotos iniciantes Eu achei melhor retomar esse assunto, né? Colocar ele junto na série Para trazer mais informações principalmente Para aqueles que estão começando, para os pilotos iniciantes Certo? Então o que é o freio motor? O freio motor é basicamente o efeito de frenagem que a moto tem Quando você solta o acelerador Vou ilustrar aqui nessa lombada Somente eu tirando a mão do acelerador E reduzindo, a moto diminui bastante a velocidade E não é só a perca do embalo por eu ter parado de acelerar Você realmente sente que a moto está freando Quando você solta o acelerador E isso não é só uma sensação Isso realmente acontece E eu vou explicar isso melhor Na outra série de vídeos sobre mecânica teórica Vou explicar de onde que surge esse efeito do freio motor Só que hoje a gente vai falar Do freio motor na prática Certo? Então é uma técnica muito importante Para vocês que já viram os vídeos de redução Se você reduz corretamente Você segue aquela técnica Que eu falei no vídeo anterior Você já deve ter percebido Que o freio motor Ele é um freio auxiliar Que vai te ajudar Na diminuição da velocidade Eu não digo em frenagem Porque quando a gente fala de frenagem A gente está falando de uma desaceleração mais brusca Mais intensa Agora a simples desaceleração Para passar sobre um obstáculo Para fazer uma curva muitas vezes A gente não precisa acionar os freios Lembrando que cada caso é um caso Vai ter muito vídeo de curva aqui no canal Então se você quer acompanhar Todos os vídeos de curva Todos os vídeos de técnicas Tanto que já tem Quanto os novos vídeos Que eu irei gravar Se inscreve aqui no canal Já deixa aquele like Para fortalecer o vídeo E a gente vai falar bem mais Sobre curvas no futuro Então é muito importante Que você domine Essa técnica Tanto de redução Quanto do freio motor Para a gente poder Falar sobre curvas Com mais tranquilidade Com mais eficiência Certo? Então o freio motor Nada mais é do que esse efeito Que a moto tem De que quando você solta o acelerador A moto desacelera A moto freia E existem utilizações Muito importantes Do freio motor A principal delas Na minha opinião É a questão de serras É a questão de descidas íngremes Se você está Em um trecho rodoviário Em um trecho de serra Muito provavelmente você vai ver Aquela plaquinha Utilize o freio motor E por que que eles colocam isso? Porque se você utilizar Apenas o freio mecânico O freio a disco Ou o freio a tambor Da sua moto E você Deixar ela descer Na banguela Digamos assim Desengatada Hoje em dia Muito pouca gente faz isso Mas eu já vi gente fazendo A pessoa está em uma Descidona ingra A pessoa está em uma Descidona longa A pessoa mata a moto Na embreagem E vai segurando No freio Isso vai gerar Um aquecimento extremo No freio da sua moto Até o ponto Que você pode Perder o freio Uma vez que o fluido De freio da sua moto Ferver Você não vai ter A mesma sensibilidade Você pode ficar Sem freio E até a parte De atrito também Das pastilhas Como o disco Ou das sapatas Com o tambor de freio Conforme ele vai aquecendo Ele vai perdendo Mais eficiência Então se você descer Segurando apenas No freio Você corre o risco De ficar sem freio E acontecem Muitos e muitos E muitos acidentes Todos os anos Por conta disso Eu não tenho números aqui Mas isso é fato De que muitos acidentes Acontecem Porque a pessoa Não soube utilizar O freio motor Então em serras Em descidas longas Descidas íngremes Ao invés de você Ficar segurando No freio da moto Deixa a moto Engatada Se precisar Engata uma marcha menor Joga uma quarta Joga uma terceira E deixa O motor da moto Segurar O embalo Dela Certo? Outra utilização Que eu acho Muito importante É na parte De off-road Principalmente Para quem tem motos Maiores e mais pesadas A utilização Dos freios Ela tem que ser Muito sensível E dependendo Da sua condição De aderência Pode ser perigoso Você acionar Tanto o freio dianteiro Quanto o freio traseiro Então o freio motor Ele vai ser mais suave Ele vai te ajudar A descer Uma ladeira íngreme Uma ladeira Em situação De baixa aderência Então você Utilizando apenas O freio motor Por exemplo Eu fui fazer Um off-road Esses tempos Com um amigo meu E tinham descidas Bem íngremes Com baixa aderência Eu descia Ou em segunda marcha Ou em primeira marcha E não utilizava Os freios Deixava apenas O motor da moto E segurando O meu embalo Então é uma técnica Muito importante É um efeito Muito importante Que vocês tem que conhecer Que vocês tem que dominar E quando a gente for falar De curvas Quando a gente for falar De uma pilotagem Mais esportiva É muito importante Que vocês tenham Entendido o conceito De freio motor E que vocês tenham Dominado As técnicas Que vocês tenham Dominado O feeling Nas reduções Principalmente Para que a gente possa Falar de técnicas Mais avançadas Para falar De curvas Abordando todos Os tópicos Que são necessários Lembrando que Curva é um assunto Muito complexo Então são necessários Vários vídeos Para a gente poder Abordar tudo Mas eu estou tentando Fazer uma linha De raciocínio Bem progressivo Para você dominar As técnicas Básicas Até a gente Elevando o nível Beleza? Então esse videozinho Mais curtinho Só Explanando um pouco Sobre freio motor Tem mais alguns outros vídeos Aqui no canal E eu vou gravar Mais um Sobre freio motor Explicando a parte mecânica Explicando por que Que isso acontece Por que Que quando eu solto O acelerador da moto A moto Reduz A moto Freia Então logo logo Vai ter um videozinho Falando sobre isso Aqui no canal Então se você gostou do vídeo É muito importante Que você deixe seu like Se você ainda não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Ative o sininho Para receber as notificações De sempre que sair um vídeo novo Lembrando Temos lives Toda quinta E domingo Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui E até a próxima E aí A Obrigado por assistir.